Música 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 Fala galerinha, firmeza pessoal, mais um jogo do palestra, tá escuro pra caralho aqui, hoje o jogo no Pacaembu, Palmeiras e Grêmio, rumo a mais uma vitória, Grêmio é o líder, a gente não tem medo não, tem medo de líder, não tem medo de nada, hoje como eu sou avante ouro, vou ficar lá no tobogã, quem é avante ouro vai ficar lá no tobogã, então a gente tá indo pra lá. E pra quem não conhece aqui é o tobogã, aqui é a entrada, né, a entrada do tobogã. E aí A lê lê, gaúcho dá o cu e fala tchê, e aí A lê lê, gaúcho dá o cu e fala tchê, e aí A lê, gaúcho dá o cu e fala tchê, e aí Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Do coração É o campeão dos campeões, meu querido Do coração Palmeiras, meu Palmeiras Que se liga pra campos de raça Dois liga que canta e liga O nosso alimento de Deus Quem sabe ser brasileiro Você tanto a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras 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 Filha da puta Desgraçado Filha da puta Muita chuva aí pra caralho, chovendo pra caralho Fomos assaltados, mas no segundo tempo nós vamos ganhar essa porra A câmera tá tudo ensopada, se Deus quiser ela vai continuar funcionando A gente vai ver aí mais dois gols do Palmeiras, três a... O pessoal tá bravo, o pessoal tá bravo Ixi, ele não tá nem o lateral mais Não deixa cruzar Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Caralho, caralho 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 Filho das putas Vamos, vamos Surveículo Alho 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 Ou No K Oh, caralho! Super boa! Oh, caralho! Gol! Gol, caralho! Gol! Gol, caralho! Porra! Chupa, caralho! Porra! Palmeiras, caralho! Vai embora! Vai, vai embora! Um, um! Beleza que ninguém passa, via atacante de raça, torcida que canta e linda, o nosso ao viver de Deus. Quem sabe ser brasileiro, tô sentando a sua. Colmeiras, 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 colmeiras Ê, caralho! Tchau, tchau!